Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. Hoje em dia agora é um FD, ficção em debate, do episódio 5 de Japan Sinks. Eu sempre tento pronunciar em japonês esse nome. Nihon Shinbotsu 2020. Acho que agora melhorou a pronúncia. Minha pronúncia em inglês e japonês é lastimável, mas enfim. Nesse episódio 5 melhorou um pouco algumas coisas e algumas coisas ficaram mais claras, as outras ficaram um pouco mais estranhas, que eu posso dizer. Bem, digamos que a história ganhou uma espécie de, finalmente, um propósito, uma espécie de identidade. Faltava identidade em Japan Sinks. Ele estava numa identidade no primeiro episódio, no segundo mudou um tanto, no terceiro chutou a identidade para escanteio, no quarto ficou estranho de novo e agora mudou de novo. Acho que consolidou de vez a identidade do anime. Ou seja, que história ele está contando. Não é uma história sobre desastre natural. Não pode ser uma história sobre desastre natural. Desastre natural é só tipo a cereja do bolo. Não faz sentido. Quer dizer, embora seja o contexto deles. Não é uma história sobre tragédia dramática. É uma história surreal, experimental, sobre interações interpessoais diversas, em situações ímpares, digamos. Com cultos e coletivos. Que nem nesse episódio que mostra um culto não religioso, mas um culto espiritual. Onde tem uma espécie de pajé, xamã, não sei. Que consegue ser espírita, encarnar a alma dos outros. E aparentemente ela pode ser, enfim, uma trapaceira, né? Que nem tipo o cara de cabelo branco lá, o moleque de cabelo branco fala isso. Mas ela fala uma fala ali que só ela poderia saber. Então a gente fica meio assim. Ela é ou não é verídica? Ela não é uma verdadeira? Ela é uma xamã de verdade? Ela incorpora espíritos ou não? Ela parece Yakuza. Da tatuagem dela. E ao mesmo tempo tem uma cena ali de sexo explícito, né? No fim do anime que é uma coisa mais do Yuasa. É uma coisa mais bagunçada. Orgânica, digamos. E é interessante isso. Embora eu achei que ficou um pouco... O episódio é desequilibrado. Fala a verdade, é desequilibrado. Ele tem agora, finalmente, um norte na história. Que é uma coesão. E o anime é surreal mesmo. E ele é bizarro. Ele faz coisas interessantes. Como finalmente fazer a mãe da Ayumu e do Gu desabar. Explicar o porquê que ela não tinha desabado. E fica interessante. Embora tardio, né? Demorou pra ela fazer isso. Teve a festa ali da Ayumu e dos moleque lá. Do senpai dela e do cara de cabelo branco. Que foi bem estranha. Interação social numa comunidade. Teve outros momentos dessa comunidade isolada. Que é uma comunidade muito excêntrica. Tá parecendo uma comunidade religiosa. Mas a gente não pode dizer isso ao certo. Que é comunidade sobrevivente. E ao mesmo tempo não é. Então tem todo esse dilema. E aí tem aquele esquema do menino e do velho. O menino é a, tipo... A conexão de internet da moça. Pra acessar o mundo espiritual. É tipo isso, né? É tipo o modem. E ela fica dando a mão com um menino pra acessar os espíritos dos falecidos, né? Então tem toda essa vibe de culto, de... De, sei lá, de messiânico. Certo ponto. Uma sociedade toda, até certo ponto, utópica. Bem utópica. Sociedade que eles estão morando ali temporariamente. Tem algum tremor de terra que eu ali e tal. Mas jogaram pra escanteio o plot do anime. Não desenvolveram direito os personagens. Só desenvolveram a mãe da Ayuma agora. O Gol também é desenvolvido paliativamente. Embora ele seja um personagem muito irritante. Porque ele é irritante. Desenvolve o luto dele. Desenvolve o luto da Ayuma. Desenvolve o luto da mãe. Então fecha um ciclo de cenário interessante. Abre um outro ciclo de cenário. Que é o do velho. Que é o melhor personagem da série. O velho tá hilário, cara. O velho... Eu não entendo aquele velho. É muito legal. Ele é um personagem que é ao mesmo tempo meio misterioso. Meio sinistro. E coerente. E ao mesmo tempo estranho. E eu tô gostando do velho. Gostando do velho. O anime tá tipo... O velho tá levando nas costas o anime pra mim. Mas... Bom... Enfim. Tivemos ali esse grande... Ampliação do mistério. Que é... O que é essa sociedade estranha. Essa comunidade estranha. Eles estão ali meio que a deriva. Todo mundo a derivar. Ah... E aquele gringo. Mata aquele gringo. Por favor. Mas aquele cara é chato demais. Aquele gringo canadense. Sei lá se é canadense. Que tá quase tendo um caso com a mãe da Yuma. Aff... Cara... Como ele é irritante, cara. Como ele... Será que ele é propósito? Ou será que... Não sei. E o Asa faz os personagens bizarros. Ele sabe fazer personagens bizarros. Mas aquele cara é muito chato. Ele e o Goh são chatos demais. E aquele cara de cabelo branco e sem sal. E o Senpai é estranho. Agora deu pra... Ah... Vou me libertar da minha dor. E virar DJ. Então... Ok. Vai. Ignora isso. E o velho salvou no anime. O velho andando na carro assim. Na carrinha de... Sei lá qual o nome daquele negócio. Tacando o flash nos outros. E depois ficando doente. Porque ele tá em abstinência e batendo o carro. É. Tá difícil esse anime. Mas é... Por ele ter criado a identidade de ser surreal. E ser... Bizarro mesmo. Eu não sei nem como definir direito a palavra. Eu vou chamar de surreal. Por isso eu consigo agora ter algum tipo de lastro pra ver o anime. Pra mim entender o que o anime tá contando. Esquece o desastre natural. Esquece o drama. Esquece psicologia. Esquece tudo. O anime é surreal. Ele tem uma narrativa surreal e ações surreais. Se tem alguma coisa de drama interno. De relacionamento de personagens internos ali. É tudo secundário. O anime é porra louca. Tem que ir nesse ângulo de análise. Se não for nesse ângulo de análise. E você não vai conseguir curtir o anime. Só que como o anime é multifacetado. É um pouco difícil. Tipo o Guts. Gants no caso. O Guts não. O Guts não é o personagem do Berserk. É o Gants. O Gants é um anime. No caso. E o mangá também. Se você vai na vibe dele. Você consegue imergir no anime. E entender o anime. A partir do ponto de vista que ele te oferece. Nesse caso. Ele te oferece também um ponto de vista. Só que ele é bipartido. Ele é. Sei lá. Bipolar. Tripolar. Quadripolar. É um anime muito muito complicado. Então é isso. Agora eu gravo aqui a tela. E passo um pouco as imagens do anime. Imagem no sentido de. Ou anime mesmo. É. Gravado né. É. Porque eu não estou com vontade de tirar a imagem do anime não. O velho está interessante. Esses pessoais aqui desse culto espiritual. De nova sociedade. De nova comunidade. Eu não entendi. É o certo. Tem sim uns elementos de religião aqui. De fé. De submissão. Esse cara pode morrer. Por favor. Matem ele. Eu não lembro o nome dos personagens. Porque eu não estou guardando o nome dos personagens. Mas esse culto é muito estranho. E não estou. As motivações dos personagens não são muito sólidas. Eu não sei nem o que falar dessa cena. Dessa moça incorporando espírito. Não sei mesmo. É tão diferentão assim. O anime é tão diferentão. Que ele é quase intragável. Então eu tenho que realmente me reconstruir como um telespectador. Para aceitar o anime. Essas cenas de interação humana deles com a sociedade. Com essa comunidade tão estranhas. Eles começaram a plantar. Começaram a interagir com a sociedade. Esse cara com o código morse. Que ele está paralisado. Fazendo o código morse com a Yuma. Por enquanto não dá para saber. A animação é a minha boca. Não é uma animação grandiosa. Então estamos lá. Estamos tendo que aceitar o que está acontecendo. E o gol. Chato para caramba. Como sempre. E a mãe e a Yuma brigando. Isso foi legalzinho. Foi uma das melhores partes do anime desse episódio. No caso. Essa festa foi uma bosta. Esse cara. Confortando ela. Tudo bem. A mãe da Yuma desabou. Ele confortou ela. Vai. Eu aceito. Mas. Eu realmente não consigo gostar desse cara. E também. O senpai é. Um fede ninheira. Tipo. Um personagem sem sal. Esse cara do mistério. Esse velho de novo. Aí a Yuma batendo nesse babaca. A assediadora. Que quer estuprar ela. Foi bacana. Isso foi legal. Algumas coisas. Assim. Interações interpessoais. Essa cena foi bonita também. Uma cena até com o sol sepondo. A mãe e a filha interagindo. Foi esteticamente aceitável. E a cena final do velho. Foi hilário. Foi boa mesmo. Tirando as cenas eróticas. Não pode. Mas a cena do velho. Tacando flecha nos outros. Foi tipo. Mano. Eu quero saber que esse menino é dele. Parece que é neto dele. Tem um. Sei lá. Não sei. Mas acabou aqui. Então é isso. Pessoas. Foi um episódio interessante. Mas. É um anime. Difícil. Bem difícil. Não dá pra ser bom. Ele é difícil. É um anime difícil. Eu quero ver se a próxima. A proposta dele é surreal. E o Asa fazendo essa proposta surreal. Consegue fazer uma entrega. Entregar um plot. Pelo menos interessante. Porque. É difícil. É bem difícil mesmo. Mas é isso. Pessoas. Obrigadão. E até o episódio 6. Falou pessoal.